Acontece, eu falo tudo normal, acontece, aí não, eu tenho que dar nada, acontece, pô, acontece, mas tem coisas que eu não faço, Marcos, tem coisas que mole que eu não dou, então, mas aí a gente não faz porque, a gente chega a uma certa idade, a gente sabe, entendeu, mas tem gente que é aventureiro mesmo, tem gente que é aventureiro, vai, mete as caras, não mede, e aí pode? Vamos, vamos Quem vai na frente? Você? Fale, Guilherme Bajar, bajar Bajar que eu não sei se é uma coisa que eu vou pegar Não, não, não Bajar que antes Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.